Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Gustavo, se você não me conhece, e hoje nós vamos começar a estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ou também conhecido como a Lei 8.069 de 1990, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos entender um pouquinho mais sobre essa lei, beleza? Então, o artigo 1º diz que Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, tá? Importante esse artigo porque ele vai dar o norte para todo o restante da lei, tá? O que você tem que entender? Que esse princípio, ele é essencial, tá? Que é o princípio da proteção integral. Ele vai estar direto ou indiretamente inserido nos próximos artigos, tá? Então, sempre quando você pensar em criança e adolescente, você vai pensar em proteção integral. Beleza? Então, vamos lá, continuar. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade, tá? Esse artigo aqui não cai tanto na prova, tá, gente? Ele despenca, tá? Despenca em prova. Você vê a Estatuto da Criança e do Adolescente, você vê esse artigo 2º. Por quê? Ele pode confundir você. Gente, atente-se ao que está escrito na lei, tá? Não tenta ficar tentando entender. O que está escrito na lei? Que a criança é conhecida até, desde o nascimento, né? Até 12 anos de idade incompletos. Tá? Você vai gravar desse jeito. Criança até 12 anos de idade incompletos. E adolescente? Dos 12 anos até os 8 anos de idade. Beleza? É dessa forma que você vai gravar, beleza? Dos 12 anos de idade incompletos até os 12 anos de idade incompletos é criança. Dos 12 anos de idade até os 18 é adolescente, beleza? Continuando. O parágrafo único diz que, Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, tá? Então, se é tema de outras leis, não vamos entrar nesse mérito agora, porque seria um estudo muito mais aprofundado, muito mais longo e não é o intuito dessa lei, tá? Porque não vai cair na sua prova se só tá essa lei, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral. Olha aqui a proteção integral de novo, tá? De que trata essa lei. Então, a criança tem que ter essas facilidades, tá? Então, a lei vai tentar facilitar isso, tá? Essa lei tenta facilitar esses desenvolvimentos, tá? E a criança tem esse direito de proteção integral, mas também ela tem que ser tratada como uma pessoa, tá? Ela não é diferente de adulto, enfim. A lei quer assegurar isso, tá? Que a criança e o adolescente, ela tem os mesmos direitos da dignidade da pessoa humana. Então, ela tem direito à imagem, ela tem direito ao nome, enfim. Vários outros direitos que uma pessoa qualquer também tem. É um direito assegurado dela e que o legislador achou importante colocar aqui nos principais artigos, tá? Nos primeiros artigos aqui da lei, beleza? Porque esses primeiros artigos, gente, ele tem a ver com as disposições gerais, as bases, né? De toda a legislação. Então, por isso que elas são bastante importantes e por isso que elas caem bastante em prova, beleza? Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia. Outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, tá? Então, que princípio que é preservado quando você atende ao que está escrito aqui no parágrafo único? É o princípio da igualdade. Vamos supor que você é um servidor público e você não vai atender aquela criança porque ela tem uma religião diferente da sua. Pode ser feito isso? Não pode. Isso é discriminação, tá? Então, essa lei, ela protege essas crianças desse tipo de discriminação. Então, evitar isso, tá, gente? Tratar as pessoas de maneira igual, igualdade. Isso é muito importante. Como eu falei agora anteriormente, o legislador achou importante escrever isso aqui e deixar essa proteção também para as crianças e adolescentes, independentemente de onde elas nascem, que tipo de religião que elas têm, que tipo de situação familiar que ela vive, enfim, qual comunidade ela está inserida, independente se ela é rica, se ela é pobre, enfim, atendimento igual para todo mundo, beleza? Artigo 4º é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, tá? Então, quem são os responsáveis pelas prioridades para que as crianças e os adolescentes tenham acesso a todo esse rol que eu falei aqui logo abaixo? Então, os responsáveis é a família, quem que a criança e o adolescente está inserida, a comunidade também, o meio onde ela está, e a sociedade toda. Então, você também é responsável pelas crianças e os adolescentes, de certa forma, mesmo que direta ou indiretamente, tá? E também, obviamente, o poder público também é responsável em fazer leis efetivas para que possam também, sempre o que, gente? Proteger de forma integral a criança e adolescente. Então, o foco sempre é esse, tá, gente? O princípio da proteção integral, beleza? Vamos continuar, tá? O parágrafo único diz que a garantia de prioridade que foi falado anteriormente no capítulo do artigo compreende o quê, gente? Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, a criança está sofrendo de alguma doença, algum mal súbito, enfim, ela tem prioridade no atendimento, tá? Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, sempre quando o poder público for fazer alguma política social, a criança e o adolescente, elas devem ter preferência também, tá? A D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção, a infância e a juventude, tá? Então, essas são as listas de prioridades. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Punido, na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Tá vendo, gente? São artigos que dão uma amplitude bem grande, assim, podemos sim dizer, relacionados aos direitos e a proteção mesmo integral da criança e do adolescente. Sempre esse foco, tá? Artigo 6º. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Esse artigo tem o intuito de dar um norte à interpretação. Então, sempre quando você lê alguma coisa da lei e você quer ter um norte para qual finalidade está se dirigindo o artigo, determinado artigo, esse é o norte do artigo 6º, tá? Sempre você tem que levar em consideração os fins sociais, sempre a proteção integral, que é um princípio importante, e sempre tentando buscar o bem comum, os direitos individuais e coletivos, que é um dos direitos que estão na Constituição Federal, e também a condição da criança e do adolescente que está sendo discutido aqui o caso concreto, beleza? Sempre focando na proteção, importantíssimo. Então, essa regra aqui é uma regra de interpretação, tá? Que bastante legisladores, juízes, usam bastante aí para poder focar e fundamentar as suas decisões, beleza? Título 2, já estamos mudando aqui um pouquinho dos direitos fundamentais, capítulo 1, do direito à saúde e à vida, tá? A primeira parte foi sobre as disposições gerais, né, os de título 1. Agora a gente vai para o título 2, focando aqui no capítulo 1, que é do direito à vida e à saúde. Então, vamos lá, gente. Artigo 7º diz que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento, o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, tá? Então, esse é um direito bem importante para a criança, e não merece ter nos comentários porque está bem explícito aqui no artigo, né? Artigo 8º é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puro pério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do SUS, tá? Sistema Único de Saúde. Então, olha só, gente. Por que que está focando na mulher, na gestante propriamente dito? Porque se a mulher tem um atendimento adequado, uma alimentação boa, vacinas adequadas, que sejam tudo atualizadas, enfim, um atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal e de forma integral, quem que está sendo protegido? O bebê, tá? Então, o foco, às vezes a gente esquece que o foco é na... que é da mulher, mas não, não é da mulher o foco, o foco é no bebê, tá? Então, e esse é um direito que não é um direito para a mulher, mas é um direito para a criança que vai nascer, também para a mulher, para que ela possa ter também, não sofrer tanto, saber quais são os procedimentos, ter uma atenção mais peculiar, enfim. Mas os direitos aqui, eles também são garantidos de forma integral. Então, a mulher tem direito sim a um pré-natal bem adequado, bem feito, tudo feito pelo SUS, tá? E não só o pré-natal, mas o perinatal e o pós-natal. Então, o pós-nascimento da criança, também a mulher tem o direito aí no SUS a um atendimento integral, beleza? Vamos continuar? O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária. Se você é meu estudante, você sabe o que é atenção primária, não sabe? Poxa, você não sabe, cara? Bom, vamos lá. A atenção primária é a rede de saúde pública, hoje é dividida em atenção primária, secundária e terciária, tá? A atenção primária é a porta de entrada, elas são as unidades de saúde, ou você deve conhecer aí como postinho de saúde, tá? Então, a UBS, o SEF, elas são as responsáveis aí pelo pré-natal da sua localidade, beleza? Você não vai num hospital, num hospital das clínicas, por exemplo, pra você poder receber. Essa é uma atenção secundária, tá? A atenção terciária é aqueles atendimentos mais especializados, para pessoas que estão com câncer, com pessoas que têm queimaduras, por exemplo, são tipos de atendimento terciário, e eles não são o foco para a gestante, né? Para a mãe que está recebendo aí o atendimento pré-natal, beleza? Parágrafo segundo, segundo, os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Então, aí, tem um lugar, provavelmente, na sua cidade em que é feito os partos específicos para as mulheres, beleza? No último trimestre de gestação, a mulher já deve ter um vínculo com o lugar. Então, ela vai ter que, já tem que ir, frequentar esse lugar para conhecê-lo, para quando chegar a hora de ter o recebimento, o nascimento do seu filho, ela possa já sentir um lugar muito mais tranquilo, muito mais acolhedor. Esse é o foco, tá? Para que um parto seja, não seja um lugar esquisito, seja com muito estresse, já é um período bem estressante, enfim. Quer minimizar isso, o legislador quis minimizar isso, e os profissionais de saúde devem focar nisso, sabe? Trazer essa gestante para o lugar com essa vinculação. Vinculando, conhecendo, entendendo, vendo os outros profissionais de saúde que estão inseridos naquele meio também, é muito importante aí para que possa ter uma vinculação ao lugar, beleza? Parágrafo terceiro. O serviço de saúde, onde o parto for realizado, assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos a auto-hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Direito importante aí para a mulher e para a criança, tá? É só dar auto-hospitalar, só liberar mesmo a mulher, quando ela estiver em condição adequada para poder ir embora, tá? Importantíssimo direito e deve ser garantido. Só para a mulher? Não, também para o bebê. Porque, gente, o foco aqui nessa lei é sempre a criança e o adolescente, beleza? Estamos entendidos? Parágrafo quarto. Incube ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado porperal. Porque é um estado complicado, não sou médico, não sou nenhum psicólogo para poder, nem sou mulher, né? Para poder explicar melhor essa situação. Mas a lei sempre pega no pé em relação ao estado porperal da mulher, tá? É um estado complicado, é um estado sensível, é uma situação sensível em que a mulher, ela se sente mais vulnerável, o psicológico já está bem alterado, os hormônios estão à flor da pele, enfim. Então, o foco é o poder público, através do... Tem o dever de dar assistência psicológica para a gestante e também para a mãe ou pós-parto, tá? Para que ela possa ter, pelo menos, minimizar um pouquinho aí a sua situação mais complicada e mais delicada aí, beleza? Vou aumentar tanto no assunto aí, senão vou acabar falando bobagem. E eu não intuito aqui da nossa aula, beleza? Continuando, parágrafo quinto, a assistência referida no parágrafo quarto deste artigo, deverá ser prestada também às gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como às gestantes e mães que se encontram em situação de privação de liberdade, tá? Então, aqui, gente, inseriu aqui nesse rol de assistência psicológica pessoas que poderiam ser desprezadas, tá? Porque a mãe que está entregando o seu filho, ela pode não sentir tanto. Pode não sentir tanto. Mas, na verdade, a lei entende que ela sente sim, porque ela não deixa de ser mãe. Então, esse atendimento psicológico é muito importante, porque pode ser um momento complicado para aquela mulher. Como disse, o psicológico está abalado, está complicado, e ter esse atendimento é essencial para esse tipo de pessoa que está entregando o seu filho para a adoção. Além disso, imagine uma mãe que está presa também. Ela vai ficar um pouco com o seu filho durante o período de privação de liberdade? Vai. Mas ela sabe que em um momento, em determinado mês, ela vai ter que entregar o seu filho para algum familiar. Então, é importante o cuidado da situação psicológica dessas mães. Então, eu acho aqui que, ao meu ver, é um direito mais da mãe aqui do que necessariamente para as crianças que está sendo preservado, beleza? Parágrafo sexto. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato, tá? Isso aqui, gente, cai também bastante em prova, porque as pessoas... Os profissionais de saúde, às vezes, acham que são sabichões da lei, né? Que querem fazer um monte de coisa e não dá direito para a gestante, enfim. Querem ser dono do pedaço. Mas não, gente. Se você está fazendo o pré-natal, se você, mulher, está fazendo o pré-natal, você tem direito que uma pessoa da sua confiança esteja junto com você, tá? Ela pode entrar, sim, no posto de saúde, beleza? Ah, está tendo pós-parto, não pode entrar uma outra pessoa aqui. Mentira! Pode entrar, sim, tá? Você tem direito durante o seu parto e o pós-parto imediato a uma pessoa também de sua confiança estar lá junto com você, junto, tá? Então, não fica dando... Não, está na lei, tá? E se ficar enchendo o saco, fala que você vai denunciar. Vamos ver se a pessoa vai ter coragem de continuar com isso aí. Tem muito profissional de saúde aí que quer se achar, ficar sendo sabichão, de não dar direito à mulher e dar esse negócio. Por quê, gente? A situação é uma situação mais complicada, os hormônios estão a flor da pele, está nascendo um bebê, está mudando a vida da pessoa e a pessoa não vai ter o direito a um acompanhante? Poxa, gente, é complicado, tá? Mas eu sei que isso existe, por isso que eu estou um pouco revoltado e eu confesso que eu não gosto desse tipo de servidor público aí, o servidor público raiz, né? Que quer se achar o dono do pedaço. Estamos mudando e essa é a ideia para mudar para melhor, beleza? Parágrafo 7º diz que a gestante deverá receber orientação sobre o aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança, tá? Então, as orientações depois do pós-parto, elas são muito importantes porque, principalmente as mães de primeira viagem aí, precisam receber uma orientação mais aprofundada. Sei também que é complicado, que às vezes tem muitos atendimentos a várias mães, mas é um direito da mãe ter uma orientação adequada para poder ter um aleitamento materno bom, uma alimentação complementar saudável para que a criança possa crescer e desenvolver adequadamente, beleza? Vamos continuar, gente. Então, já estamos finalizando essa aula, tá? Essa parte 1 dessa aula, mas segura aqui comigo também, que tem uma palavra bem importante para vocês no final. Segura aí uma promoçãozinha bem bacana para vocês, beleza? Continuando, gente. Parágrafo 8º. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções por motivos médicos, tá? Muita gente não entende isso, acha que é, fala de algum secretário, de algum chefe, querendo economia de custos, enfim, de gastos de gestação. De que acha que o foco do parto natural seja coisa do médico, seja coisa da enfermeira. Não, gente. É a própria lei que fala que a preferência é a parto natural, tá? Só vai ocorrer cesariana ou outras intervenções cirúrgicas quando o médico achar que é adequado, tá? Quando vai ocorrer algum risco para a mãe ou para o bebê, tá? Via de regra, gente, é parto natural. SUS é parto natural. Ah, Gustavo, eu não quero parto natural. Se falou de SUS, é parto natural, tá? Só vai ocorrer se o médico achar que é adequado, tá? Isso aqui, infelizmente, as mães não têm tanta essa opção, beleza? É o que está escrito aqui no parágrafo oitavo. Parágrafo nono... Opa, já estamos aqui, já estamos até bananando aqui a leitura, né? Mas vamos lá, gente. Segura aqui comigo, força aqui comigo que a gente vai conseguir, tá? A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puépera, que não comparecer às consultas pós-parto. Agora, se você está fazendo concurso para a gente comunitária de saúde, se você já assiste aqui meus vídeos e você está inserido aqui nessa situação, sim, é você, agente comunitária de saúde, que fará esse tipo de busca, tá? A mulher que está faltando no pré-natal, quem que vai buscá-la? É o agente, agente comunitária de saúde fará essa busca ativa, buscando necessariamente essa pessoa para que possa fazer aqui, entender por que a pessoa não está fazendo pré-natal, por que ela não está fazendo pós-natal, enfim. Importante aqui também a figura do agente comunitário de saúde e é de você que está sendo falado esse parágrafo nono, beleza? Parágrafo 10, inculpe ao poder público garantir à gestante e à mulher com o filho na primeira infância que se encontrem sob custódia e unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do sistema único de saúde para acolhimento do filho e articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. Então, as mulheres que estão presas, elas têm um ambiente diferente das demais quando elas têm um bebê na prisão, tá? Então, elas ficam em um lugar separado até a entrega do filho efetivo aí durante alguns meses, beleza? Então, aqui é um direito que a mulher que está na prisão tem em relação ao seu bebê, beleza? A gente, como eu disse, tá gente? A gente continua na próxima aula, tá? Se você não é inscrito no canal ainda, poxa, sacanagem, né? Se inscreva aqui, ó. Se você não sabe que está inscrito, ó, se está vermelho aqui o botãozinho aqui embaixo é porque senão não está inscrito ainda no canal. Se inscreva aí, ajuda a gente a crescer um pouquinho mais, tá? Aqui tem um recado bem importante. Se você está fazendo um concurso para agentes comunitários de saúde ou agentes de combate às endemias, agentes de controle de zoonose, de controle de vetores, enfim, o nome é a mesma coisa, enfim. Eu tenho um material bem bacana. Na verdade, eu tenho dois, vários materiais. Vamos falar, vamos falar dois materiais, porque eu tenho vários materiais. É assim, se você for querer 100 questões de conhecimento específicos para a sua área, tanto para agentes comunitários de saúde ou agentes de combate às endemias, ele custa 10 reais, tá? Agora, se eu gostar, eu quero uma apostila com vários conhecimentos, eu quero questões, quero leitura, quero também informática, quero questões de informática, quero questões de português. Você tem tudo isso? Eu tenho, tenho tudo isso. Menos matemática, ainda não fiz, tá? Mas eu faço todos esses materiais para você por 20 reais. O que você acha? Tá? Então, se você tiver esse interesse, indica para mim no meu e-mail ou no WhatsApp o tipo de material que você quer, que a gente faz uma negociação bem bacana aqui com você, beleza? Eu posso mandar tudo para você aí por 20 reais, mando legislação e saúde, enfim, tudo por 20 reais. Se você tiver interesse em um desses dois tipos de materiais, é só entrar em contato pelo meu e-mail, pelo WhatsApp, que terei o prazer de te responder, te explico como que você faz, a transferência, o depósito bancário, enfim, beleza, galera? É isso, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau.